As pessoas que vêm de fora, eu sou do interior, eu via, nossa, que prédio lindo, né, um monumento no meio de uma praça. E é um prédio físico, né, ele tá estático no meio da cidade, né, então legal que nunca vai cair, né, e tomara que o saber nunca caia, né. Acho que simboliza muito bem o nosso estado. É bem significante, é bem, é uma coisa que, sabe, alega o coração da gente, porque é um negócio profundo e ao mesmo tempo que incentiva a cultura, incentiva o estudo, incentiva o trabalho. Um prédio muito bacana, muito bonito. Estou muito surpreendida de ver essa estrutura tão maravilhosa. É muito lindo o nosso prédio aqui e esse ponto histórico. E assim ficou pronto. 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 A cooperativa é olericultura, assim, de modo geral, pepino, berinjela. Eu trabalho com escarola, alface, brócolis, almeirão, essas coisas assim, banana, o forte, é a banana aqui que produz muito bem, mandioca também a gente cultiva e pupunha também. A gente aqui, a gente aqui, a Associação Aspran, ela tem uma história com vocês aí, nós temos aqui a ajuda de vocês há mais de 10 anos e esse trabalho só foi possível através da incubadora, da ajuda de vocês. Porque aqui onde a gente vive, porque aqui onde a gente vive não tem, ninguém quer vir aqui dar uma assistência para a gente assim. E quando surgiu o FPR, nossa, conseguir o FPR para ajudar a gente, nossa, uma oportunidade enorme. Então a intenção é essa, na questão de rotulagem, divulgação, todas essas coisas que a gente não tem aqui, a UFR está disposta a ajudar a gente. Então hoje a gente tem que aprender bastante, mas tem muito o que aprender com vocês, sabe? Porque vocês têm, eu acho que vocês atuam em várias áreas. Nós sabemos trabalhar e estamos querendo aprender mais coisas nesse mundo que é o comércio, né? Tem algumas coisas que a gente não sabe, né? Então contando com o FPR, a gente pode fazer uma parceria e se ajudar. Tem alguns conhecimentos que a gente tem e os outros a gente quer adquirir. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não conseguia me comunicar. Quando eu andava pela rua, por exemplo, eu não conseguia nem entender nada. Eu era bem infeliz. Chegar num país sem conseguir falar a língua, é muito difícil, né? Como seria minha vida sem esse projeto aqui? Nossa, seria complicado. Se eu e eu não conseguiria fazer outro cursinho. É muito importante para as pessoas que não conseguem financiar um curso muito mais caro. Porque elas entendem do que elas estão falando, elas preparam a aula antes, elas trazem muitos exemplos para a gente, muitas inspirações. Eles também são alunos daqui da faculdade e isso é ótimo. A odontologia e como o CETS Medicina no Brasil não é excessivo para todo mundo, né? É para poucas pessoas, né? No Brasil, nos últimos anos, pesquisas já indicam que a saúde bucal melhorou bastante. E eu acho que as universidades, com seu atendimento gratuito, elas têm uma influência muito grande nisso. Ah, esse projeto, na realidade, ele se iniciou desde que a universidade foi fundada. Então nós tivemos aqui um acordo com a população, oferecendo o melhor que nós pudimos oferecer em termos de ensino e atendimento. Você encontrar pessoas que querem estar com você e falar, olha, vamos junto nessa aí, entendeu? A pessoa que nem te conhece e falar, olha, vamos te dar um apoio aí, entendeu? E aqui a gente encontrou muito isso nos alunos, cada um da sua área, mas cada um falando, não, vamos ver o que a gente pode fazer. Isso é bom, isso é sociedade. Então, eu tinha muito o ideal de ajudar as pessoas, sempre, desde o primeiro ano. Daí eu achei que com o direito eu teria uma ferramenta boa para isso. Eu sinto que no projeto clínico, principalmente na clínica de direito do trabalho, como você não tem uma demanda específica e ela surge justamente da conversa, surge justamente do diálogo e do contato, você consegue ter esse aspecto muito mais humano de uma forma muito mais palpável. É um atendimento ao público, né? É, sem a clínica do trabalho hoje, nós estaríamos à mercê do que a empresa manda, o que a empresa quer e a gente aceita fazer. Infelizmente seria isso. Estamos aqui para cumprimentar a Universidade Federal do Paraná pelos 107 anos de existência. Uma grande jornada pela educação, pela ciência e pela tecnologia. A Universidade Federal do Paraná compõe, junto com as demais universidades públicas, o contingente de instituições científicas que produz quase 95% de toda a produção científica do país. O CONFIS está muito orgulhoso de estar aqui, afinal, integra o CONFIS a Fundação de Apoio à Universidade Federal do Paraná, a FUNPAR. E ela é uma das mais destacadas fundações de apoio às nossas universidades, pelo auxílio também que dá às demais fundações no sentido da sua capacitação cada vez maior. Nós estamos aqui para cumprimentar com muito orgulho, muita alegria, os 107 anos da Universidade Federal do Paraná, cumprimentando a cada docente, a cada aluno, a cada funcionário e colaborador, por essa grande jornada pela ciência e pela educação do país. Eu sou João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia e presidente da Andifes. Um abraço forte, Ricardo Marcelo Fonseca, grande reitor da Universidade Federal do Paraná, membro da diretoria da Andifes e aí na nossa luta hoje em defesa da universidade. Parabenizar a Universidade Federal do Paraná nesses seus 107 anos, nesse dia do seu aniversário. A Universidade Federal do Paraná representa todas as nossas universidades e ela é, no seu dia a dia, um exemplo de excelência acadêmica, compromisso social. Estamos juntos em defesa do ensino superior, em nosso país, em defesa da universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. Olá, amigos da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Ricardo Fonseca, as minhas homenagens. Um grande abraço a todos, professores, universitários, que infestam a comemoração 107 anos de história. E que história, que bela história. A busca do conhecimento para mudar esse país, para melhor. A Universidade Federal do Paraná é uma ferramenta social de competência, de inteligência, para promover as mudanças que esse país existe. As minhas felicitações, meus cumprimentos, parabéns pelos 107 anos de existência. Quero cumprimentar a Universidade Federal do Paraná pelos 107 anos de existência. É a universidade mais antiga, pioneira, primeira do Brasil. Isso é muito importante. É a nossa universidade. Quando nós pensamos e perguntamos para alguém sobre alguma universidade, a primeira lembrança que vem é nossa Universidade Federal do Paraná. Prédio histórico, inclusive, foi votado como símbolo de Curitiba e também do Paraná. E agora nós temos um momento muito importante na história do Brasil. A nossa universidade vem se posicionando diante do cenário político, educacional, na defesa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, como realmente deve ser. Estamos unidos nessa caminhada e que continuemos assim a favor e junto com a nossa universidade, a favor do Paraná e a favor do Brasil. Parabéns! Tudo de bom, vida longa! Olá, eu quero, nesse momento, cumprimentar ao reitor da Universidade Federal do Paraná e a todo o corpo docente e discente da nossa Universidade Federal do Paraná que está completando 107 anos. Hoje estou aqui no Senado, mas já estive aí por muitos anos como aluno nos bancos da nossa Universidade Federal do Paraná. Aí eu cursei o curso de Economia e cursei também o curso de Diaria Civil. Lembro-me muito bem dessa época, lembro-me muito bem de tudo o que fizemos, a época de movimento estudantil, época de brigar pelas liberdades, pelas diretas já. Foi um momento muito rico da minha vida e foi um momento muito rico da vida universitária também. Hoje os tempos são outros, as questões e os problemas do Brasil são completamente diferentes daquela época, coisa de 50 anos atrás, mas a universidade continua igualmente importante. É a casa do saber, é o local onde se pensa a sociedade, onde se pensa a ciência e onde se vislumbra o futuro da nossa nação. Além dessa função social importantíssima de formar quadros para uma sociedade cada vez melhor, a universidade é também a casa do amanhã. É aí que surgem as ideias, é aí que surgem os debates, é aí que nascem as pessoas que amanhã vão ocupar cargos relevantes na nossa sociedade e ajudar a transformar o país inteiro para melhor. Um grande abraço a todos e muitas felicidades e mais esse aniversário. A Universidade Federal do Paraná completa 107 anos, a mais antiga do Brasil. A FIEP, em nome da indústria do Paraná, faz os cumprimentos a toda a ação de desenvolvimento que a Federal fez no Paraná. Aliás, eu conheço o campus de Palotina e sei da importância que tem para a região Oeste. A indústria fica orgulhosa de participar desses 107 anos da Federal. Quero cumprimentar a todos por meio do reitor, professor doutor Ricardo e fica o nosso agradecimento a todos da Federal pelo desenvolvimento que proporciona ao nosso Estado. Parabéns, Universidade Federal do Paraná, pelos seus 107 anos. Uma honra. Olá, quero, em nome do Andes Sindicato Nacional, parabenizar a universidade mais antiga do Brasil. Parabéns pelos 107 anos da Universidade Federal do Paraná. Vida longa ao FPR. Vida longa à Universidade Pública Brasileira. Parabéns a todos e todas. Alô, companheiros e companheiras da UFPR. Aqui quem fala é o Toninho Alves, governador-geral da Fazubra. Vim aqui dar uma saudação muito especial a essa universidade que completa 107 anos de vida. Uma das universidades mais antigas do Brasil, que tem construído com a ciência, com a pesquisa, com o ensino de vários estudantes do país durante toda a sua trajetória. Uma saudação e um abraço muito especial aos trabalhadores técnicos administrativos, que fazem parte da base da Fazubra, que contribuíram com essa história de luta, essa história bonita da UFPR, que hoje está sendo atacada pelo governo federal. Nós precisamos resistir e estar junto. Um abraço forte a todos. Parabéns e muitos anos de vida na UFPR. Olá, pessoal. Aqui é Iago Montalvão, presidente da União Nacional dos Estudantes. E eu queria mandar uma saudação para os 107 anos da Universidade Federal do Paraná. Nesse momento que a gente vive, em que as universidades sofrem de ataques, de ofensas, justamente da parte de quem deveria defendê-las e contribuir para o investimento, para o fortalecimento dessas instituições, como nós temos visto, por exemplo, no Ministério da Educação, é nesse momento que nós precisamos nos juntar ainda mais para defender a história, a tradição e o papel das nossas universidades públicas. É claro que nós temos muito no que avançar ainda, na popularização do nosso conhecimento, do acesso à universidade, mas é certo também que essas instituições públicas, universidades, são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país e, sem elas, certamente, nós recuaremos muito na nossa capacidade de desenvolver nosso país com justiça social. Por isso, vamos defender nossa universidade pública para que ela seja sempre gratuita e para que ela seja cada vez mais socialmente referenciada a serviço do povo brasileiro e do desenvolvimento soberano e com justiça social do nosso país. Por isso, um abraço a todos os estudantes da Universidade Federal do Paraná, contem com a UNE nas lutas que virão na defesa da universidade, um abraço ao professor Ricardo, reitor dessa instituição, e contem conosco, parabéns aos 107 anos da Universidade Federal do Paraná. Estou aqui na frente, por uma coincidência, na frente de uma tela, que faz parte do acervo da Associação Comercial do Paraná, em que retrata o velho prédio da Universidade Federal do Paraná e, nos fundos, o velho prédio da Associação Comercial do Paraná. Ambos já foram remodelados e modernizados, mas a Associação Comercial do Paraná, que foi fundada em 1890, sente-se honrada em cumprimentar a também centenária e gloriosa Universidade Federal do Paraná pela passagem dos seus 107 anos de respeitabilidade na importante formação educacional do paranaense e também de brasileiros. Uma instituição pública, nos orgulhamos pelo seu conceito de ensino de alta qualidade. Parabéns a todos aqueles que a fizeram ser o símbolo de várias gerações. Ah, eu considero como se fosse a minha casa, né? Todo dia eu estou aqui cuidando aí da escadaria, do prédio aí, Então, estamos aí para isso aí, para cuidar da nossa casa, que é a Universidade. Aí também é a Universidade, é o significado de conhecimento universal, né? Isso que significa Universidade, né? É um prédio que chama muita atenção quando a gente vir no centro. É um sonho de maioria, né? De passar por aqui também, né? Então é uma coisa, assim, bem marcante na vida da gente, né? E quero estar junto nessa festa. Universidade, né? 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 Obrigado.